E aí Economia no Contexto Certo Oferecimento X-Pids, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da Semana Econômica no Contexto Certo E nesta semana a Bolsa subiu até quarta-feira Com o capital estrangeiro entrando no Brasil em busca de ações baratas em dólar Mas na quinta-feira sucumbiu ao nervosismo já político russa e ucrânia Mas hoje, aparentemente, as coisas acalmaram, tá? O dólar foi bem parecido, só que além do dinheiro que está entrando na Bolsa Os investidores também estão trazendo dinheiro para aplicar em renda fixa E por isso o dólar caiu mais O Ibovespa B3 está terminando praticamente no 0 a 0 O Ibovespa, para vocês entenderem, é essa linha amarela e o roxo é o dólar Então o Ibovespa está terminando praticamente no 0 a 0 aos 113.400 pontos Enquanto o dólar está terminando com 2% de queda aos 5 reais e 14 centavos O dinheiro está vindo de fora em busca dos juros altos para investir nos produtos de renda fixa Por isso que entra dinheiro e o dólar caiu mais Entra dinheiro para investir na Bolsa, mas também entra dinheiro para comprar renda fixa Então entra dinheiro tanto para o renda fixa quanto para a Bolsa Mas os dois derrubam o dólar Os investidores do mercado andam muito nervosos Nesta semana olharam para um lado e viram o aumento das chances da Rússia invadir a Ucrânia Olharam para o outro e viram o potencial alta mais rápido dos juros nos Estados Unidos Apesar de um alívio temporário Na quarta-feira, depois da ata do Copom americano chamado FONC Amenizar um pouco o tom Na semana, a venda de passagens para viagens ao espaço foi liberado para nós, réis mortais Agora a gente pode subir e ver a terra redonda e azul E a consulta ao dinheiro esquecido nos bancos foi reaberta Vale lembrar que a média é bem baixinha para cada um, tá? E vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextouro de hoje Primeiro, escalada do conflito Rússia e Ucrânia Foi o tema mais importante da semana Saíram várias informações desencontradas que deixaram os investidores confusos Por um lado, o Kremlin disse que estava recuando as tropas Soltou um vídeo e isso trouxe alívio ao mercado Pelo outro, a OTAN disse que era mentira e que na verdade estavam aumentando as tropas na fronteira E que a Rússia mantinha posição de ataque Na segunda-feira, o presidente Zlesky, que é o da Ucrânia lá, nem sei falar o nome dele direito Diz que sabia que a Rússia ia atacar o seu país na quarta-feira Pediu união ao povo e, obviamente, os mercados azedaram E azedaram tanto que, à noite, o ministro ucraniano teve que desmentir Diz que era uma brincadeira, uma ironia Pegou bem mal, né? Bom, ontem, quinta-feira, foi o pior dia Com a escalada no tom e a troca de acusações entre o Ocidente e a Rússia E pra botar a complicação pra esquentar A Rússia expulsou o vice-chanceler americano O vice-embaixador do país A União Europeia e os Estados Unidos também disseram não enxergar nenhum sinal de retirada na quinta-feira E o governo americano disse que vai preparar uma resposta à expulsão do diplomata Enquanto a Rússia e o seu presidente Vladimir Putin, que recebeu o presidente Jair Bolsonaro por uma visita oficial nesta semana Continuaram negando a intenção de invadir a Rússia Os Estados Unidos falavam que eles estavam mentindo Bom, um dos principais, ou o principal objetivo da Rússia nessa crise é impedir que a Ucrânia entre na OTAN A aliança mais importante político-militar do mundo A Rússia diz, ela se sente ameaçada pela perspectiva de que a OTAN, perto da sua fronteira, queira retomar a Crimeia Que foi retomada pela Rússia depois de toda aquela, quando acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Aquele rolo lá de trás Bom, segundo ponto A ata do Banco Central dos Estados Unidos Depois das falas mais agressivas de James Bullock O dirigente do Banco Central americano que sempre apoia a alta de juros Que hoje está zero, ele quer que vá para um até metade do ano E isso tem deixado todo mundo nervoso Depois das falas dele A ata da última reunião de juros dos Estados Unidos que saiu nessa quarta-feira Acalmou o ânimo de todos os investidores O alívio veio mais pelo que a ata não falou do que estava lá na ata A ata disse, né, da necessidade de alta de juros O que obviamente todo mundo já sabe, o mundo inteiro está esperando a alta de juros dos Estados Unidos Eu estou indo para os Estados Unidos no dia 16 de março para ver a alta de juros lá no Banco Central americano Então, mesmo falando da alta de juros, ela não determinou uma data Nem disse-se o ritmo, né, para aumentar com força a alta de juros Nem quando vai chegar Então isso foi muito bom Altas rápidas e intensas nos juros dos Estados Unidos Tendem a puxar o capital O dinheiro dos investidores lá para a América Para o renda fixa dos Estados Unidos E chuta de onde sai esse dinheiro Dos países emergentes como o Brasil Dos ativos de risco como a Bolsa Só que os dados das vendas do varejo por lá vieram muito mais fortes Em janeiro as vendas aumentaram quase 4% Quando a perspectiva era 2% Foi quase o dobro, foi 3,8% para ser exato Isso trouxe de volta os receios de que a inflação americana não está dando trégua E que os juros por lá vão ter que subir com força mesmo Mesmo que o Banco Central continue negando tranquilamente Ai, 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 Jérôme, Jérôme Tira o pijama Você está dormindo, Jérôme Pau Aí no comando do Banco Central americano Você está brincando com fogo A inflação é inimigo Número 1 dos investidores Quando a inflação correr mais do que 7, 7, 6, 8, 10 Aí você vai ver O nosso Banco Central está subindo juros há mais de um ano Cuidado, Estados Unidos Cuidado, Jérôme Pau Terceiro ponto desse sextouro São as viagens ao espaço A Virgem Galáctica A companhia espacial lá do bilionário britânico Richard Branson Que foi o primeiro bilionário no espaço numa missão tripulada privada Ele abriu nesta quarta-feira a venda de passagens ao espaço Para pessoas comuns Ou quase comuns Porque você tem que ser rico É isso aí O preço de uma passagem em prato está na lua, digamos assim Está 450 mil dólares Mais do que 2 milhões de reais Acho eu não vou Quarto ponto Voltaram as consultas ao dinheiro esquecido nos bancos Para quem não tem a conta tão rechada e não pode ir para a lua Ou para o espaço, porque o preço está na lua O Banco Central voltou a liberar a consulta do dinheiro esquecido, entre aspas Pelos correntistas nos bancos A estimativa é que haja 4 bilhões a serem devolvidos A 28 milhões de consumidores Só nessa primeira fase A quantia total chega a 8 bilhões Mas saiba que na média Só para fazer a conta aí Tem bem pouquinho para cada um Não vai se iludir e achar que tem um dinheirão teu lá Uma fortuna que você nem sabia de onde veio Não tem Quinto ponto A China aperta o cerco ao minério de ferro De novo Continua De novo não Não parou A China voltou a mostrar suas garras O alvo dessa vez Para arrefecer os preços do minério Por lá Para derrubar o preço do minério Que na semana passada Tinha atingido o maior nível de 5 meses A estratégia da China Foi pressionar os traders Os mercadores de minério A China está pedindo para que eles vendam os seus estoques excessivos E voltem para um patamar normal E deu resultado O preço do minério de ferro lá no porto de Daliã Não parou de cair a semana inteira Quase 20% de queda esta semana Dá uma olhada Isso aqui é um gráfico semanal da Refinity Vicom Veja só Caiu 19% essa semana lá Eu não preciso nem falar que isso é negativo Para as exportações da Vale Preciso Ah, esses chineses E para a semana que vem Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos O que pode e deve trazer Volatilidade extra para a Bolsa do Brasil Nossa querida B3 E a agenda de indicadores do Brasil Vai trazer o IGP de fevereiro Que é a inflação do aluguel E o IPCA 15 Que é a prévia da inflação oficial Que é o IPCA cheio Na sexta-feira é véspera de carnaval Lembre-se disso, tá bom? E também está previsto para quinta-feira Uma greve dos funcionários do Banco Central Nos Estados Unidos vai sair o PCE O índice de inflação lá que o Banco Central Americano usa para decidir a taxa de juros E também serão divulgadas as prévias dos PMI Que são os índices de gerente de compra Que trazem os primeiros sinais De como andam as economias Vai sair os de fevereiro São os indicadores econômicos mais bonitos Que existem na economia Pelo menos na minha opinião Os investidores também vão estar bem atentos Os desdobramentos da crise lá no leste europeu Vão estar de olho na votação do pacote Para diminuir o preço do combustível Além da temporada de balanços que não acabou Dá uma olhada aqui nessa imagem Só na quinta-feira vai sair 23 resultados Sai Vale, Brasquinha, Ambev, CCR Mas segunda-feira tem açaí, Blau Terça tem Nubank, BR Foods Localiza Quarta sai Petrobras, Gerdau, Tim Quinta, sexta sai Marco Polo A agenda está cheia E se você se interessa pelos indicadores econômicos Que a gente cobre aqui no sextouro E como eles pressionam as marés dos mercados Como mexem na bolsa No dólar e nos juros Acesse a newcursos.com.br Use o voucher de desconto sextouro E compre e invista no curso Toro de Ouro em 12 vezes Sem juros de menos de 75 reais por mês N-I-U-Cursos.com.br E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais O meu arroba é Arroba Pabllo Spaya Arroba Pabllo S-P-Y-E-R Gente, é isso aí Eu espero que vocês tenham um lindo fim de semana E família Eu sou o Pabllo Vai Torio Vai Torio Economia no Contexto Certo Certo